O governo quer conhecer as mulheres que atuam nas instituições de segurança pública de todo o país. A ideia é elaborar um perfil das mulheres que integram as polícias civil e militar, além dos bombeiros de todo o país. Há quase 12 anos, essa é a rotina da Sargento Poliana, correr para salvar vidas. Ela é a primeira e única mulher mergulhadora do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal. Em menos de 5 minutos, está pronta para mais uma missão. É fundamental a mulher no Corpo de Bombeiros, até porque tem N atividades que precisa da mulher. Em todas as atividades está aí e acabou aquele tabu que tem aquela profissão tipicamente masculina. Não existe isso. Hoje a mulher está aí em todas as áreas e está saindo, se desenvolvendo, crescendo e mostrando que faz a diferença onde ela está. A presença feminina na segurança pública ainda é tímida no país. De acordo com dados do Ministério da Justiça, nos bombeiros apenas 8% são mulheres. Na polícia militar, esse número cai para 7%. Na polícia civil, elas aparecem mais. Representam de 10 a 30% do efetivo, dependendo do Estado. Uma pesquisa inédita do Ministério da Justiça quer conhecer o perfil dessas corajosas profissionais de segurança pública e saber o que pode melhorar no ambiente de trabalho. Além de bombeiras, policiais civis, militares e peritas também podem participar. Basta entrar no portal do Ministério da Justiça e preencher de forma anônima os dados da pesquisa, até o dia 23 de fevereiro. A ideia com os dados é a gente ter um perfil para a gente conhecer como é essa força de trabalho, qual o percentual de mulheres e quais as demandas que elas têm em relação à melhoria das condições de trabalho que possibilite uma melhor atuação delas, um menor adoecimento, um menor índice de estresse. Sem deixar a vaidade de lado, Poliana acredita na presença cada vez mais marcante da mulher em todas as áreas. A gente vê que a mulher está crescendo em toda a área e as pessoas têm que se adequar, as instituições têm que se adequar com a mulher, tem que entender que a mulher chegou e ela não está tomando espaço de ninguém não, ela está ocupando o espaço dela.